Estrada Top Continuação do Audio Tutorial Iiii 3 e falhou E acabou Não tem mais Pokéballs Portanto só vamos sair daqui Vou matá-lo Vamos Vou usar aqui a mordida A habilidade Flask faz com que ele não Sim senhor Aquele Magby não quis vir para mim Mas que saliste pessoal Portanto aqui vocês viram que tem Magby E tem outros que vou mostrar aqui um bocadinho Na minha equipa, não vamos estar aqui a esticar muito mais Eu também não estava muito preocupado ali em morrer Porque não vamos seguir esta gravação Aqui tem este Magby Que eu falhei agora à captura Tem aquele elétrico que eu capturei Tem também o Growlite que eu capturei E tem um sobretudo Um que não apareceu até aqui Deixa-me só ver mais uma vez se ele aparece aqui Para vocês verem-no aqui Mas ele aparece aqui Está aqui, está aqui eu Numel, já não tenho agora para apanhar Não tenho Pokéballs Portanto nem sequer vou tentar Mas é o tal Numel que aparecem aqui São Pokémons tipo fogo Este é fogo e terra O Magby é tipo fogo O Growlite tipo fogo E faz sentido usar Pokémons fogo Num estádio fogo Vocês já vão ver se sim ou se não Vamos fechar este jogo então com o OTF4 Vamos carregar O meu Pokémon O que é 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 Stone Dragon Controlo Aqui está eu Com o controle Já está agora com o controle Com o alto T Carrego o script Não Debug submenu D Lua Com ela Para Pokémon Vire que é bom Vamos aqui avançar Continuar jogo salvo Sim senhor Cá estou no Pokémon Center Pessoal Agora vou mostrar a minha equipa Tem um Numel O tal que apareceu ali na parte final Antes de nós sermos do jogo O tal Numel que é tipo terra e tipo fogo Está a nível 15 Já tem aqui alguns ataques Ingressos a título Ai não tem o que eu queria Por acaso nem tem Visão geral Posso mostrar os movimentos dele Investir é tipo normal O Jornar Que baixa De estatística Baixa A defesa do adversário Acho que é isso E braças Que é tipo fogo Neste caso Neste estado Ele só é útil Com um ataque Investido É que é tipo normal Apesar de não ser efetivo Porque ele é fogo Ele aguenta os ataques de fogo E por aí fora Eu neste caso Agora pessoal Estou arrependido Honestamente estou arrependido De não ter subido o Growlite Porque já nem sabia Que ele tinha habilidade flash Que evitava o fogo Acho que o Growlite Neste estado Seria muito mais interessante Do que estes aqui Mas olha Não pus na minha equipa E fiz erro Pronto E este é no mel O Blitzleak é o tal O Blitzleak é o tal elétrico Posso mostrar os movimentos dele Nível 15 também Shockwave Que é onda de choque É um ataque tipo elétrico O onda de trovão Que é um ataque De paralisia Que paralisia o adversário Ataque rápido Aqueles dois em cima São dois ataques Tipo elétrico Ataque rápido É um ataque tipo normal Que ataca sempre antes dos outros E o charge Que é o carregário Este carregar Vai recarregando Vai recarregando as baterias E depois os ataques elétricos Tornam-se mais fortes Pronto Este aqui é o nosso Blitzby Que não consigo dizer o nome dele Então vamos sair com o Z Com o X Com o X T de Ursa Que é aquele inicial Que nos apanhamos Também está no nível 15 Temos os movimentos dele Arranhar um tipo básico Que nós vimos lá no início Bem logo com ele Quando nós capturamos Encarar Baixa defesa do adversário Lambida Tipo sombrio Ele pode bater entre 4 e 5 Que é um tipo normal Mas pronto É isso aí Ataque de fúria Ataque é o Garras de fúria Assim uma coisa de gente Pronto São os ataques dele Pode atacar entre os 2 2 a 5 vezes Pontos de uso 35 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 Uma Charmander Uma Charmander Pessoal de nível 15 Para os ataques dele Do nosso Charmander Como é que estão Brasas Que tipo de fogo Aprendemos ali ainda há pouco Também quando estávamos a jogar No nível 9 Os narca de baixa defesa do adversário Arranhão Tipo normal Também a minha de início Logo inicial Que nós tínhamos E hoje já temos Garra metálica Muito interessante Este garra metálica Tipo aço Não faz parte do tipo dele Mas torna-se muito interessante Principalmente quando luta Com pokémons Tipo rocha Em que o aço Reveita completamente a rocha Portanto É interessante Esta combinação Do nosso Do nosso pequeno Charmander Charmander Nível 15 Trocar Visão geral Escolha um Staravia Staravia Quem é este Staravia pessoal Lembra-se daquele Staravia Que eu não consegui capturar Tipo ar Logo naquele primeiro mapa de todos Que eu queria capturar O tal de voo É este aqui Ele é tipo normal E é tipo ar Ele ao nível Não sei se foi no nível 14 Se foi no nível 15 Se transforma em Staravia E aprendeu também Com ataque de voo Muito bom Posso mostrá-lo Ponto de uso 30 Wind attack Wind attack Ataque de vento Este aqui é um ataque tipo ar Ele já lhe disse que é tipo ar E tipo normal Então este tipo de ataque de vento Tira um bom dano É muito fixe E é efetivo Contra vários tipos Tipo inseto Tipo Tipo Planta Portanto É realmente um pokémon Interessante ter numa equipa Investido Tipo normal Ataque rápido Tipo normal Como nós vimos Ainda há pouco Equipe dupla Que nunca possui muito bem Qual é a função deste ataque Pronto Este aqui É o nosso Staravia E o Slakotic De todos É o que menos gosto Para esse Eu devia ter Tirado este aqui E metido O outro O outro O outro Growlitz Ele tem uma coisa boa Ele tem uma coisa boa Este Slakotic Costumo subi-lo muito Mas ele tem uma coisa boa Que ele tem aqui Um ataque Que posso mostrá-lo Visão geral Fazer o que Os ataques Estão a matar nível 15 Arranhão tipo normal Como é tipo normal Arranhão até tira um bom dano Mas ele ataca duas vezes Descansa uma O filho da mãe Este Helm Que eu não sei o que é que significa Docejo É um É bocejo Portanto este bocejo O que é que faz Faz com que o nosso Pokémon adversário Adormeça Mas ele adormece logo Não O adversário não adormece logo Ele começa a ganhar um soninho E depois entra Num ciclo de sono Passado Uma ou duas Rodadas de ataque Isto É um efeito de estatística Que realmente pode ser Muito importante Se nós conseguimos adormece-lo Ele fica quietinho Mesmo que o nosso Seja Mandrião O outro também não ataca A coisa vai correndo benzinho Este Pokémon é muito interessante O Kaur E o Slackoff Que eu não sei o que é que é Também o Slackoff Vai para recuperar a vida É um ataque que recupera a vida Slackoff ajuda a recuperar a vida Hp Hp Pontos de uso Bial Fips Fumo Slackoff Folga Folga Slackoff em termos de tradução Significa folga Portanto ele vai recuperando a vida Realmente é um Pokémon Que custa a morrer Se nós usámos-lo bem Em termos estatísticos Estava aqui A abdicar um bocado dele Mas Pode ser bem usado Realmente É que sou um bocado distraído Não estava habituado a ele É mas Tem aqui coisas interessantes Eu tenho a minha equipa Pessoal todos A nível 15 Vamos então Para o estádio de fogo Sem mais demora Baixo Dois para a direita Cinco para cima Oito para a direita Um à direita Dois para cima Três para baixo Dois à esquerda Um para cima Dois para cima Interestado Pessoal Objetivo Achei a esta moça Que neste caso não é uma moça É um homem Mas pronto Eu achei eu que é um homem Mas antes tem aqui Dois rapazes sentados Porque nós ao caminhando Para a moça Eles vão saindo A nossa direção São digamos Os treinadores de estádio Que precedem o bolso Vamos gostar A moça Dois para cima Mas antes disso Anda para cima Olhem só Muito bem Nunel Contra o meu Exatamente igual Vamos lutar Pessoal Lutar com brasas Não vale a pena Eles são fogo Então vai ser pouco efetivo Essa é a minha aposta É usar fogo Contra fogo Usando ataques Que não sejam de fogo E a partir daí A coisa corre bem Olhem só Bate-lhe com investida Mas também O caramba é muito crítico Ele está no nível 9 e está no nível 15 Há uma diferença Se faz sentir Níveis de dar crítico Ele morreu agora Inimigo numel desmaiou Numel ganhou 160 TKMN Trainer Selil Está prestes a convocar Sim daqui Gostaria de trocar De pokébo Vou trocar para o meu Charmander Numel L Blitzley Pedirosa Charmander Chif Numel Rod Come e voltar Charmander Eu escolho você TKMN Trainer Selil Enviou Sim daqui Lutar Brasas Vou atacar com brasas? Não Porque é pessoal Porque realmente não é efetivo Atenção que aço Também não é efetivo Contra fogo Ou seja se eu tentar atacar com fogo No aço não vai acontecer nada Agora se o fogo atacasse o aço A coisa ia ser de super efetiva Neste caso vamos então Atacar com arranhão Charmander usou arranhão Inimigo sim daqui Usou encarar Fechamos a defesa A defesa de Charmander cai Lutar Charmander usou arranhão Volt crítico O laço foi Inimigo sim daqui Charmander ganhou 138 pontos de experiência Player derrotou TKMN Trainer Selil E derrotamos O treinador O treinador O treinador ganhou 200 emis Por ter vencido 200 anos para a nossa bolsa Vamos falar com ele agora Citing Moça Citing Menino Um à esquerda Foi uma batalha emocionante Parabéns Obrigado Em continuação Procure a próxima parte O treinador ganhou 112 emis O treinador ganhou 122 emis